O roubo aconteceu por volta das 19 horas da noite de ontem em um estabelecimento comercial no bairro Primavera 1. De acordo com as vítimas, dois homens se aproximaram do local nesta motocicleta bis. Um deles desceu e anunciou o roubo. Os assaltantes levaram cerca de 300 reais e empreenderam fuga. A Polícia Militar em Diligências conseguiu apreender dois dos envolvidos no assalto. W.A. de 17 anos e J.L. de 16. Um dos menores confessou a PM que teria participado do roubo. Pós a informação repassada para a gente da central, que teria acontecido roubo no supermercado Videira, a guarnição de serviço deslocou até o local do fato, onde conseguimos informações populares que contribuíram para as informações para que a gente pudesse conseguir localizar um dos suspeitos. Numa residência onde foi encontrada a motocicleta e um dos menores. A princípio montamos o cerco lá, montamos o bloqueio lá com as demais guarnições com apoio da Força Tática, onde conseguimos chegar em outro suspeito também, sendo menor de idade, que teria confessado a autoria do crime. O adolescente W.A. foi pego pela polícia em uma residência localizada no bairro Primavera 1. Já o outro adolescente de 16 anos, J.L., foi abordado pela polícia no Colina 2. De acordo com os policiais, os dois adolescentes são considerados bandidos de alta periculosidade. Inclusive, um deles faz parte de uma facção criminosa que vem crescendo no estado de Mato Grosso, que é o Comando Vermelho. Os dois já tem várias passagens pela polícia, tentativa de homicídio, roubo, tráfico de droga, várias passagens pela polícia, onde confessou a autoria do crime. A polícia militar ainda busca um terceiro envolvido no crime. Estamos em busca do terceiro suspeito, segundo informação do menor ali, que foi repassado para a gente, o terceiro suspeito. Ele já tem várias passagens pela polícia, inclusive já tem até um homicídio e sendo maior de idade. O suspeito que está foragido também é acusado de participar de um dos assaltos no mesmo estabelecimento, onde vitimou David Consul, filho do proprietário do mercado. Um dos menores gravou com nossa equipe. Eu sou inocente, não sei de assalto nenhum, não. Mas você confessou para a polícia que você participou? Eu confessei, mas não fui eu. Quem foi? Uma outra pessoa? Estava com você? Não, nem sei do roubo, não. Estava vindo comer com a minha namorada e deu no que deu, né? Então, você já tem várias passagens pela polícia, inclusive uma tentativa de homicídio e está aqui novamente. O que você tem a dizer dessas passagens que você tem pela polícia? Ah, faz tempo, né? Agora tenho um filho, mudei. Você tem base de quantas passagens já você tem pela polícia com somente 16 anos? Quantas passagens? Um mais 20, né? Então, nesse roubo, você alega que você é inocente? Sou inocente. E o colega que está com você? Ah, nem conheço, não. Não.